TEM BOE IS IN THE PARTY, EVERYBODY PUT UP THE HANDS I GET A HAPPLE, PUT MY PINCHE, GET A COUPLE FRACKETE BOTO FIDER DINER, I CAN'T GETTÁS COMPASTE BATCHAS TO CALIFORNIA, WEIRD OUT OF JAPAN SE QUER CARE DO POPO, NOVINHA TÃO CAI, JÁ QUE VOCÊ DUVIDOU QUE SOCAPO, TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TAMO CETO DEPOIS DO BAILE TAMO CETO DEPOIS DO BAILE TEM BOE IS IN THE PARTY, EVERYBODY PUT UP THE HANDS I GET A HAPPLE, PUT MY PINCHE, GET A COUPLE FRACKETE FALCINHA DINER, I CAN'T GETTÁS COMPASTE RESPECTED, CALIFORNIA, WEIRD OUT OF JAPAN SE QUER CARE DO POPO, NOVINHA TÃO CAI, JÁ QUE VOCÊ DUVIDOU QUE SOCAPO, TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TAMO CETO DEPOIS DO BAILE TAMO CETO DEPOIS DO BAILE TE FICIOS PON BDOW- competition ALLee TE H cento DEPOIS TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE MERO hours TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE TE AMO CETO DEPOIS DO BAILE